Eu não vim do norte Sou aqui do mato, mas sou de bom trato Sou paulistanado, sou quatrocentão Bandeirante honrado, cabo outro aplumado Sou filho do estado, o maior da nação Não vivo apertado, nem toco de arrasto Tenho boi no pasto, minha plantação Minha vida inteira é pra cada cordeira Meu carro de esteira, roça e de beirão Descanso de noite, trabalho de dia Minha cantoria tem três posições Eu sou sertanejo, não sou goiandejo Do meu lugarejo não arredo, não Meu trabalho é bruto, não sou braço curto Pois eu sou matuto, sou macho dos pão Não mando recado, falo declarado Assunto empatado, eu não deixo não Não olho de lado, não proseio fiado Pra quem é esforçado, tenho inclinação É bom que se entenda, não tem quem me prenda Não há quem arrenda a fibra de peão Sou da terra roxa e pra gente trouxa E mulher que é trouxa, não tenho afeição Mas se a vida cansa de plantar esperança A viola mansa, minha amulação É bom que se entenda, não tem quem me prenda 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 Obrigado.